... O Supremo Tribunal Federal mostra que o Collor Nermelo já teve uma maior divisão, mas ainda se segura em cima de Pina, mas ele está aqui na sua unidade de posse da lista da justiça, Ricardo Lewandowski. E eu confesso que eu tinha muita preocupação pelo autorevo de um do Museu da Justiça, por causa da colaboração que ele tinha feito entre o governo, os partidos subidos, o Senado, a Câmara. E eu fiquei pensando, fiquei pensando, fiquei pensando, e me veio a ideia que eu me desafio. Por exemplo, a Câmara, que eu conheço, o nome de São Bernardo, que é importante dizer para vocês que não conheciam mais o nome do Presidente da Câmara, que é o nome do Presidente da Câmara da Câmara da Câmara da Câmara da Câmara da Câmara da Câmara. Se eu deixar a Câmara da 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 Câmara porque assim, o Levan Drossa é oferecendo um puxo do rio dos anos que ele tem que ter feito com a Inácio. E eu fiquei pensando, eu não posso correr o risco de combinar o Levan Drossa e não aceitar. Eu tenho que combinar e não aceitar. E pedir o outro para o Levan Drossa. E com muito jeito, por ele dizer que ele está pensando no futuro, é que a vida estava ficando com razoável, e morrendo de vida, da melhoria que o nome é dele, da credibilidade que ele conquistou nesse país, da capacidade que ele tinha de como advogado que ele venceu a sua função. E eu retorquei, então, o Levan Drossa. Eu vou precisar de você. Eu sei, pelo que isso eu não fiz, não gostaria que você me recorresse fora, dá para a sua cava, com perto das suas poderias, e veja se ela concorda, porque eu não quero criar que os filhos da vida, da sua vida. E o Levan Drossa, hoje que eu vou me mostrar pra mim, na verdade, o Levan Drossa, e eu pensei que a conversa vai ser longa. O Levan Drossa, o Levan Drossa, o Levan Drossa, e o Levan Drossa, o Levan Drossa, o Levan Drossa, o Levan Drossa, e quando foi o segundo dia, eu não entendi nada, eu não levantou a senhora. Eu vim pra cá, nada, eu não tinha medo de nada. eu não falei com muito mal, eu não falo não, peloberto a senhora com dignidade, tão boa para ele, torオ de o Levan Drossa, todo mundo que puderá, ele tem uns材, ele talvez eventualmente medias... votado mesmo porque, eu não per fracassas,